Os frutos chamam a atenção, tem vermelho, amarelo, verde, são vários estágios de uma plantação de café em fase de frutificação. As etapas diferentes têm explicação, é que aqui o objetivo é pesquisar. Estamos em Seres, a 180 quilômetros de Goiânia, num campus do Instituto Federal Goiano. São 5 mil metros quadrados, com 1.500 pés de 35 tipos diferentes de café, os mais plantados do país. A gente veio conhecer de perto esse projeto, que agora em abril faz seis anos. É um projeto feito por professores, alunos, pesquisadores, mas o resultado é voltado para a sociedade, para os produtores aqui da região, né, Cleiton? Eu queria saber, vai fazer seis anos já desse projeto, já deu para aprender muita coisa com esse café aqui em Seres, né? Com certeza, Lorena. Seis anos de muito trabalho, de muito aprendizado, de formação dos nossos estudantes, né? Vários estudantes participaram em várias etapas do projeto, desde o plantio até a colheta, em várias safras. E também envolve vários professores, pesquisadores no projeto, né, participando de pesquisas na área da agronomia, na área da biologia. E isso agregando informações à cultura do café na região e com certeza vai nos dar um subsídio muito grande para recomendar materiais genéticos mais promissores aqui para a região de Seres. A pandemia restringiu as aulas presenciais, mas as pesquisas continuam e nem podem parar. Por meio delas, é possível acompanhar a plantação no campus e chegar a diversas conclusões sobre o cultivo do café. Alunos e pesquisadores do campus de Rio Verde foram convidados a participar dos estudos. Por meio do estudo da biologia do cafeiro, aqui nessas condições da cidade de Seres, nós vamos realizar e estamos realizando vários estudos da anatomia, da fisiologia, da bioquímica. Estudos que explicam, por exemplo, Lorena, por que uma planta é mais eficiente no uso da água, por que uma cultivar dessa aqui, um tipo desse material genético, é mais eficiente na realização de fotossíntese e tentar correlacionar com a produtividade que nós encontramos. Cerca de 15 alunos de Seres e Rio Verde, dos cursos de graduação, mestrado e doutorado, participam das pesquisas em campo. O Bruno estuda agronomia e aqui aprendeu na prática sobre a anatomia das plantas. Esse material que eu estava trabalhando aqui é a parte anatômica. Então eu consigo fazer aqui basicamente uma impressão epidémica. Eu, utilizando uma cola, eu consigo pegar as impressões digitais da folha e depois eu consigo avaliar o microscópio de luz, densidade estomática, as estruturas desses estômagos quando estão. E também faço os cortes para fazer a anatomia, em que eu consigo ver a folha de forma transversal, né? Então eu consigo ver a parte estrutural interna da folha. O experimento começou em 2015, então teve muito aluno que viu isso aqui crescer. É o caso da Érica, imagina, a gente está em 2021, seis anos depois, é uma situação completamente diferente. A Érica se formou aqui em Seres, mas foi para Rio Verde para fazer doutorado já, né? Como é que é essa sua relação com Seres e Rio Verde? Você viu isso aqui tudo começar, né? Exatamente. Quando essa área foi ser implementada aqui, eu estava participando, então eu participei desde a parte de implementação, participação do primeiro dia de campo, então eu estava aqui presente. E aí eu sou formada em Biologia pelo Campus Seres, então eu estava aqui presente na instituição, a importância da instituição para a formação dos alunos. E aí eu fui para Rio Verde para poder fazer o mestrado e, consequentemente, estou cursando doutorado também. Então, todo esse conhecimento adquirido ao longo do doutorado está sendo muito importante para que eu possa contribuir também com o meu campus de origem, que no caso aqui, Seres. E hoje eu trabalho na parte de fisiologia vegetal e estou atendendo a demanda aqui das avaliações fisiológicas no experimento aqui do café. Entre pés de várias espécies, Érica checa como está o processo de fotossíntese da planta. Eu deixo essa pinça por 30 minutos, fechada, para a gente estimular como se fosse um escuro na planta. Depois desses 30 minutos, eu vou colocar esse equipamento e vou induzir um pulso de luz. Esse pulso de luz, ele vai avaliar como que está o aparato fotossintético dessa planta. Então, a partir dessa avaliação, a gente pode entender como que está a questão das respostas fisiológicas. Visto que quando a gente vê que o aparato fotossintético da planta está bem, está respondendo bem, então significa que ela está fixando mais CO2, ela está tendo maior estímulo, tanto para a produtividade quanto também para o ganho de biomassa. Com equipamentos de última geração, os pesquisadores conseguem colher informações importantes sobre o cultivo do café na região. As ferramentas vieram de Rio Verde, na parceria com o campus. Esta, por exemplo, é cara e de alta precisão. Ela mede a taxa fotossintética da planta e o resultado sai na hora. Aqui deu para ver que a folha está, neste momento, no mais alto rendimento. Este outro equipamento, conectado a um tubo de nitrogênio, verifica se a planta está com estresse hídrico ou não. E isso faz com que o produtor saiba se deve ou não melhorar a irrigação. Tudo aqui é para o aprendizado, para ajudar nas pesquisas e nos resultados. O diferencial do programa profissional em irrigação no Cerrado e também do IEF Goiano é que nós trabalhamos com a verticalização do ensino. O que é essa verticalização do ensino? Nós temos em nossos projetos envolvidos tanto os nossos alunos profissionais do mestrado propriamente dito, como alunos da graduação e do ensino médio. Então, o grande diferencial do IEF Goiano seria justamente essa verticalização. No nosso caso, dos mestrados profissionais, nós atuamos de forma a atender a demanda do setor produtivo. Ou seja, a gente não cria projetos específicos. A gente busca no mercado, quanto mais regional, melhor, qual a demanda. E o projeto de café seria uma dessas demandas. É trazer e provar para o produtor que é possível se produzir com eficiência, com qualidade e com quantidade aqui na nossa região. A plantação já está na quinta safra. Os estudos não têm data para terminar, mas já tem uma próxima etapa a acrescentar nas pesquisas. Entender a qualidade do café que vai ser consumido. Avaliamos o crescimento, definimos os mais produtivos e agora temos que definir a qualidade da bebida desses materiais genéticos aqui. Claro que não dá para assumir que o material mais produtivo tem a melhor bebida. E no caso do café, a qualidade é de extrema importância. Amém. Amém.